Tem muito dinheiro rolando, mano, tem muito dinheiro nesse mercado aí de afiliado, cara, tem muito dinheiro, muito dinheiro, mercado muito dinheiro, muito dinheiro, eu, tipo, cada vez que passa aqui, cada vez que eu vou conhecendo, eu vou entendendo o quão o Brasil é bebê nessa parada, mano, quanto que é bebê, cara, porque, cara, ontem, tipo assim, cara, lá na casa do Caio, maior mansão, tá ligado? Mano, os caras mansão, mano, casarão, geral, com muito dinheiro, mate, dinheiro pra caralho, todo mundo com muito dinheiro, tudo veio do SEO, mano, tudo veio do SEO, tudo, 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 e, tipo, a gente foi fazer um tour lá na casa do Caio, né, mostrando, assim, a casa pra galera, e, pô, todo mundo elogiando a casa, assim, tal, casarão, mano, aí depois ele falou, então, mano, SEO, mano, tudo é SEO, tudo, tudo, 100% do dinheiro do cara veio do SEO, mano, 100%, e é muita grana, é muita grana, são muitos milhões, tá ligado? Muitos milhões, até pra mim, é muito, que eu já conhecia, sabe? Mas agora, como eu tô conhecendo uma jipe, que dessa vez, tipo, eu tô na panela dos caras, indo pra festa privada com os caras, tá ligado? Pro enrolê, mano, os caras que... Aí eu tô entendendo, realmente, que a parada realmente é...